Carlos Mello, nós estamos falando de desdobramentos políticos de um fato relevante, que é o indiciamento pela Polícia Federal. Você antecipa que dos dobramentos a gente vai viver? Olha, o que eu posso antecipar, William, é que nós tivemos dias de bastante emoção. Tivemos aí muita agitação até sair o relatório do Procurador-Geral da República, Paulo Gouanet, e depois, no seu encaminhamento. Enfim, o PL, os partidários do Bolsonaro, naturalmente vão tentar desqualificar o processo, desqualificar o juiz, vão tentar, de alguma forma, dizer que não é nada disso, isso é perseguição. Nós já vimos em outros momentos esse filme, com outros personagens. E, é claro, os seus adversários vão dizer exatamente o oposto. Quem vai decidir isso? Quem vai decidir isso vai ser a política. Essa comparação com o Donald Trump é descabida, porque, no final das contas, aqui tem justiça eleitoral, aqui você tem uma outra estrutura do judiciário. Quem vai decidir isso vai ser a justiça. Gostem ou não da justiça, é o caminho que se tem. Fora desse caminho não há mais nada. Então, muito barulho, muita agitação, naturalmente, o ex-presidente Bolsonaro tem uma base social eleitoral considerável, pode vir barulho daí, também pode vir, mas, no final das contas, o melhor para todo mundo, o melhor para o país é que as instituições resolvam isso. Essa tem que ser o desdobramento político mais importante. A sua afirmação inicial, não sei se você tinha, por acaso, trocado uma palavra pela outra, Carlos. Por favor, me esclareça. Eu achei que, inicialmente, você disse que quem vai decidir é a política, mas, na sequência, você disse que quem vai discutir é a justiça, o que vale a última, não é? Não, não. Deixa eu esclarecer. Perfeito, perfeito. Quem vai dar os desdobramentos mais agitados, enfim, é a política, naturalmente. Agora, quem decide não é a política. É a justiça e o funcionamento das instituições, está claro, está entendido. E aí, eu quero fazer só um adendo. Tem um cientista político que é um craque na questão do judiciário, você conhece ele bem, que é o Rogério Arantes, cientista político e professor da USP, que tem estudado essa questão há muitos anos, a questão do judiciário há muitos anos. E ele tem trabalhos que indicam a transformação da Polícia Federal nos últimos anos. Desde a do Márcio Tomás Bastos, ministro, o Paulo Lacerda, diretor, a Polícia Federal foi se transformando. E, segundo o Rogério, houve uma atenção especial para a qualidade da prova. Então, enquanto a política se debate, a justiça vai olhar para a qualidade da prova. E é isso que quem acompanha esse processo com atenção, moderação para o bem do Brasil, vai ter que olhar também para a qualidade da prova. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.